e aí minha gente tudo bem com vocês aqui tudo bem mais um vídeo do nosso canal um bruto no jardim gente eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu tô há 20 dias fora aqui longe do meu jardim aqui do nosso jardim aqui 20 dias eu tô fora eu não estava aqui na tava longe distante 250 quilômetros aqui no jardim aí minha esposa ficou tomando conta que tomando conta não que a planta também é dela né ela gosta também ela ficou aqui trabalha muito e não posso nem cobrar muito pra comprar com ela que lá trabalha demais aí ela não tem muito tempo mas mesmo assim ela acordou direitinho a planta ficou estão todas aqui certo só perdi só umas duas umas duas plantas mas que estava antiga também mas aí tá tudo aqui direitinho 20 dias fora eu tô na cidade eu tô na cidade de 150 quilômetros de distância meu filho passou na faculdade eu tava lá com eles primeiros primeiros dias aí para dar uma força para ele agora não agora tá seguindo o caminho dele aí sozinho fazendo faculdade da história então tá lá seguindo o caminho dele então eu estava aqui né saudade daqui das plantas já e mas tudo certo tudo certo tudo certo certo aqui temos que crescer bastante bastante aqui e e deu tudo certinho aqui e tá tudo beleza tudo tranquilidade tem mais pontos ali na varanda ali na varanda ali tem mais plantas tem mais plantas no jardim é muita coisa vai mais ou menos uma hora eu fico aqui cuidando das plantas todos os dias muita coisa né então aqui ó beleza cheguei 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 de viagem hoje aqui as plantas tudo certinho aqui vamos aqui vou essa época também propícia para para isso né já esfriou um pouco mais ou menos no máximo 30 graus que tá fazendo por aqui então já tá já ajuda bastante aquele calor já passou e agora está na época boa aqui essa época aí de de abril aqui é a época boa então essa 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 alocaça oente ela tá tá enorme um vaso grande aqui as alocaças aqui tem aqui todas aqui né a alocaça a cúpula e aqui a pink princess a black prince a via a essa nessa alocaça aqui a coculata aqui tem a pink princess e tem a birk e aqui a lua clara aqui aqui a parte da aqui tem as o tamanho dessa sabe como é que ela tá linda então estão aqui tudo certo agora só cuidar e só vai para o filho tudo certo lá não precisar mesmo sentar tanto também tem meus compromissos também aqui né e cuidar e cuidar das plantas né cuidando aqui tirando algumas mudas a gente vai cuidando devagar né só sabe essa essa bigonha tá linda também a folha do tamanho da folha essa bigonha da minha mão da folha dela olha só que linda então tudo aqui tá tudo tudo beleza então um abraço pra vocês e partir de amanhã eu eu faço falo com vocês mais alguns vídeos daqui da nosso canal um abraço a todos aí e aí